Música Então, senti que o resumo é de cada um De todos os águas em lugar comum E não vou por um cavalo que me leva a ter E não me percurar mais Quanto desespero, mexo muito mais Essa canção me roi feito um mistério E essa tristeza dói Meu fingimento é sério, não vai Sempre com todo amor Senti que o resumo é de cada um E todo mundo deságua em lugar comum Então eu monto no cavalo que me leva a ter E não me percurar mais Quando desespero, mexo muito mais E essa canção me roi feito um mistério E essa tristeza dói Meu fingimento é sério, não vai E essa canção me roi feito um mistério 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 E essa canção me roi feito um mistério